Depois do acidente do atendimento médico, é nesta sala do PROCON municipal, mantida pelo sindicato dos corretores, que se inicia outro processo. O pedido de higienização do seguro obrigatório de danos causados por veículos automotores de via terrestre, o DPFAT. É um processo bem simples, onde a própria pessoa pode estar vindo aqui procurando a gente, ela mesmo pode abrir o processo, não necessita de terceiros, que eles seriam advogados. Mas nem sempre é simples assim. Depois do susto com o acidente da namorada, o Gédion resolveu ingressar com o processo, mas bateu de frente com a burocracia. Já tem mais de semanas que eu estou correndo já, para pegar os papéis ainda, está faltando mais, ainda vou procurar mais papéis ainda. Tem bastante burocracia. Já a dona Rita sofreu acidente como passageira de uma moto há mais de dois anos. E ainda não foi indenizada. A gente gasta com tanta coisa, é água, é energia, é tudo, você sabe, comida, remédio. A indenização com morte ou invalidez permanente chega a 13.500 reais. Já os gastos com médicos, exames e remédios chegam a 2.700. Um valor considerado risório para muitas pessoas que às vezes gastam muito mais que isso. É por isso que muitos assegurados acabam procurando o advogado. Muitas das pessoas acham que o próprio advogado já tem uma conversa que leva, induz o cliente a adquiri-lo. Induzindo que vai ganhar mais, devido a lei antiga, a real hoje é a lei de 11.480, que é o valor de 13.500 reais no valor de morte, despesas médicas é até 2.700 e invalidez até 13.500 reais. E a lei de 11.500 reais.